Boa noite, mulheres. Em primeiro lugar, mais uma vez, como você já me conhece, me estendo e gosto de falar de mulher, por uma luta de mulher, eu quero agradecer em primeiro lugar, que hoje, pela primeira vez, ela me deu mais uma razão de viver e de estar aqui contigo, Evandro, e com você, minha vice-prefeita, minha mãe, Maria Aparecida do Estado. Não vou me estender muito, não, mas eu só queria também, em nome de mais uma guerreira, mais uma mulher, eu gostaria só de lembrar que a memória do povo brasileiro, ela é curta. Em nome de uma mulher e com o apoio de Evandro Mauro até o Chacon, hoje nós temos Gelsan e Glébia, no Rio de Janeiro, escutando as farolas. Se não fosse com a força desse cidadão, deste jovem, se você me permitir, jovem, eu te chamar dessa palma, é uma questão de respeito. O que eu trago todas as pessoas que eu gosto dessa forma? Minha mãe disse que não era para eu fazer isso com a senhora. Mãe, eu respeito esse cidadão como eu respeito a senhora. Muito obrigada por tudo já que você tenha aparecido. Mas eu quero reforçar, mulher, que além da nossa guerreira, com o apoio desse homem de mãos limpas, nós temos atleta, hoje discutindo com a palavra no dia da cidade do Rio de Janeiro, certo? Hoje vocês têm Rita de Cássia dos Santos, lutando por uma pesqueira melhor, por uma mulher melhor, sabe? A Cássia hoje pensa da seguinte forma em relação às mulheres. É uma casa de apoio para que as mulheres de nossa cidade se sintam, se sintam com coragem e vontade de denunciar e mostrar todo o medo que elas têm se contido, sabe? Na vida pessoal de cada um. Essa negra afro-ascendente está aqui em luta da mulher pesquerente, em luta de um governo honesto, em luta de uma oportunidade de uma jovem honesta, e que eu acredito em tudo, ó. Juntas conseguiremos lutar pela mulher pesquerente e pela cultura da minha cidade que eu não posso esquecer. Eu venho da cultura. Eu sou Rita de Cássia das Pernambuco. Eu sou Rita de Cássia do teatro, sabe? Eu sou Rita de Cássia. Mãe, mãe solteira, eu sou orgulho, sabe? Defendo a classe LGBT na cidade, que precisa de uma atenção e de respeito, porque eu sou uma também, sabe? E as pessoas precisam me respeitar como mulher e como arco-defendente. Em nome da UBM, do Partido Comunista do Brasil, essas mulheres que ali e que todas estão aqui, que muito me ordem, e é por vocês que defendam. Eu sou me assim, um, dois, três. Rita de Cássia, pela mulher e pela cultura, em defesa da cultura e da mulher. E contigo, é mano, porque tu é um homem, tu é um homem, meu amigo. Tu merece toda a minha confiança no mundo. Então, obrigado a todos. Obrigado.